Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que sim, trazendo mais um vídeo de comprinha aqui pra vocês, tá gente? Espero que você venha gostar muito, muito, muito desse vídeo, gente, pedindo logo de primeira, não pula esse vídeo, assista até o final que vocês vão gostar, tá bom, gente? Mais uma, o vídeo hoje, gente, é uma comprinha que eu fiz na Shopping, que agora eu tô viciada pra trazer compra na Shopping, umas pastilheirinhas pra botar produtos no banheiro, sabe? Shampoo, condicionador, ou seja, mas assim, gente, tá? E, espera, dá licença, gente, guarda, e aí, gente, o vídeo de hoje foi pra vocês que tá aqui, ó, nem abri, chegou, tava lá pra casa dona Márcia, mandou o vídeo pra mim, mas chegou, seu, seu, sua encomenda, sabe? E, graças a Deus, gente, era pra, era pra chegar no dia 17 agora, só porque chegou hoje, tá vendo que uma tarde muito rápido? E eu tô gostando de comprar na Shopping, por causa disso, sabe? E, e, também, não esqueça de se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo, pra que o YouTube vinha sempre notificando vocês, tá bom, gente, pelo erro, e, e é isso aí, gente, agora eu vou abrir com vocês, tá bom? Eu vou abrir com vocês, eu vou abaixar mais aqui o celular pra mim, abaixar pra você abrir, ó, gente. Aí, ó, gente, veio, veio assim, ó, aí, gente, não é de furar na parede, sabe? Tem um negocinhozinho aqui, ó, pra pra vocês verem, olha aí, ó, veio até com a etiquetazinha, mostrando como é que faz. Olha aí, ó, as fotinhas dele, como é que eles são, sabe? Não é preto, eu sempre, ó, do jeito que eu pedi, veio pretinho, sabe? Isso aqui é branco, eu gosto de preto, foi que eu vou ir até a cerâmica preta, né? Aí, veio assim, ó, a etiquetinha, pra vocês verem, são legais, foi bonitinho, gente, e vai caber, e eu pensei que era mais estreito, gente, gostei, sabe? Aí, ó, ainda vou, na hora que eu for montar, o meu filho vai, botar na parede, o meu filho vai, ele vai gravar pra mim, tá? Eu, eu, coisa, aí, ó, é o coisa de botar, é tipo um adesivo, não é de furar a parede, gente, é bem bacana, sabe? Aí, ó, pega assim, bota assim, a praga na cerâmica. Aí, deixa eu ver aqui o outro, o outro também veio do mesmo jeito, ó, gente, eu amei, aí, ó, eles são bem grandes, gente, não é só no vídeo, eles são bem espaçosos do mesmo, tá? Aqui, ó, veio do mesmo jeito que eu pedi, gente, do mesmo jeito que eu pedi lá na Shopping, na loja, tá? Aí, eu vou mostrar aqui, eu vou deixar a foto passando aqui, gente, pra vocês verem também a cor que ele é lá na Shopping, tá? Se der, se eu me lembrar, tirar o plinth, botar aqui no vídeo, aí eu tiro, se não, se não der, aí tá aqui, gente, eu azei também, do mesmo jeitinho, ó, você abrir aqui, ó, pra vocês, eu pedi a tesoura, Gustavo, não tá aqui. Ah, não, gente, isso aqui abre assim, até aqui, ó. Aqui tá bem, gente, ó, tá vendo? Aí gruda na cerâmica, aí encaixa aqui, ó, deve ser assim, ó. Ó, tá vendo? Aí gruda na, aí pega na parede, fica assim, sabe? Aí eu vou grudar, aí eu vou botar lá na parede, eu vou pedir pro meu mini gravar alguma coisa na parede, tá bom? Já volto com vocês, foi lá na parede, eu já gosto de fazer tudo com vocês, tá bom, gente? Daqui a pouco eu volto com vocês, tá bom? É mostrando lá como é que eu vou botar na parede. Só porque eu não tenho tudo pra fazer ainda não, gente, eu ainda quero comprar, porque é, espera pegar dinheiro mês que vem, eu vou comprar uns empeitinhos lá pra mim tá botando, tá pra arrumar meu banho bem arrumadinho, Se o meu filho já falou que não quer sair dessa casa aqui agora, sabe? Aí tem que arrumar, a casa que a gente manda, a gente tem que arrumar, né? Aí, ele saque aqui, ó, direitinho. Gente, eles pedem pra gente tá gravando, gravando um vídeo abrindo e postar lá, sabe? Lá no, na show pinça, porque eu não gravei, gente, abrindo. Eu abri e tô mostrando pra vocês aqui, sabe? Grava pra mim, ó, botando na parede. Ele vai gravando, daqui a pouco eu volto mostrando, ela pegando lá, botando na parede, tá? Olha aí, meus amores, gente, ficou, eu amei, sabe? Ficou, aí, o que vocês acharam? O que é que vocês me dizem aí? Deixa nos comentários o que vocês acharam, ó. Ficou, eu amei, gente, o meu recebido pago da chupinha. Sabe? Ficou lindo. Agora, só pra pessoa comprar mais algumas coisas no aqui, sabe? Partilheirinha, é, uns enfeitinhos pra cá na chupinha. Tem bastante enfeitinhos, sabe? Sai mais barato do que na loja. Então, o que vocês acharam? Deixa o seu comentário aí, tá bom? O que é que vocês acharam? Ficou super, eu indico, gente, vocês compraram na chupinha, tá? Só vocês procurarem lá, tá bom? Que ficou lindo, eu amei. Então, gente, até o próximo vídeo. Espero que você venha a gostar, tá? Um beijo, fica com Deus e o Senhor Jesus abençoe.